É nesta área de 80 mil metros quadrados que o dia de campo da Cravil volta a ser realizado de forma presencial. Este é o polo tecnológico da cooperativa, que fica no bairro Pioneiros, entre Rio do Sul e Lontras. O seu Rude, dono do terreno, mantém há anos a parceria com a Cravil e trabalha nos preparativos. A gente tenta fazer da maneira melhor possível, nem todo o clima, nem sempre ajuda a gente, mas estamos batalhando. O evento, sempre tão esperado pelos agricultores, vai durar três dias, entre 16 e 18 de fevereiro. Por causa da pandemia, a edição deste ano foi restrita, transmitida pela internet, e agora os produtores poderão novamente trocar experiências no local. Milho, soja, arroz, pastagem, frutas, hortaliças. Quem trabalha com as principais culturas agrícolas da região do Vale do Itajaí e do Planalto Serrano, onde a Cravil está presente, vai encontrar aqui no dia de campo, as novidades em tecnologia, para melhorar os rendimentos da lavoura. Vão ser 80 estandes com bastante informação para quem é do meio rural. Então, a gente está trabalhando com todas as inovações, que foi dos últimos dois anos, inclusive, algum reforço já na parte de manejo de algumas culturas e adaptações dos trabalhos que a gente faz internamente, trazendo de volta para dentro do polo para sim, para mostrar para o produtor ano que vem, de maneira presencial. Uma das novidades dessa edição é o Espaço 360, que será voltado à gestão da propriedade. O Espaço 360 é uma ala de conhecimento, então ela é totalmente nova dentro do dia de campo. Vai ter algumas palestras e cursos, ou mini cursos. A agricultura não é feita só da parte de campo, existe um pouco de gestão administrativa, estratégia, planejamento, e essa é um pouquinho dessa aula de aula. A gente sabe que não adianta a gente só mostrar o campo, a gente precisa, às vezes, sentar um pouquinho e fazer conta. Então, essa aula 360 é voltada, basicamente, para todos os produtores que têm interesse em adquirir um pouco mais de conhecimento específico naquilo do perfil do que ele trabalha. Em contagem regressiva, o seu RUD garante que vale a pena participar. A expectativa é que os agricultores venham para participar, para aprender novas tecnologias que estão sendo aplicadas no campo.